Fala aí rapaziada do nosso canal do São Paulo trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo para falar aí do empate entre São Paulo e Botafogo no Morumbis 2x2 jogaço grande jogo duas grandes equipes o que o Lucas Moura jogou pessoal não é brincadeira Lucas Moura foi disparado o melhor da partida chamando a responsabilidade jogou muito 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 o meio campista do São Paulo antes de soltar mais um vídeo aí falando da partida quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva ativa o Sininho das notificações para você não perder nada tudo do São Paulo tudo do tricolor você encontra aqui no nosso canal então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta Botafogo São Paulo com quase 70 por cento de posse de bola né e trocando mais passes do que o Botafogo finalizando mais o Botafogo com mais grandes chances o São Paulo no meu ver até com um segundo tempo melhor do que o Botafogo mas o empate em dois a dois o tricolor acaba não conseguindo encostar de vez nos líderes o Botafogo até abriu um ponto a mais né do que tinha em relação ao Palmeiras mas viu o Flamengo encostar ali na briga pela liderança esses números Matheus eles falam muito quanto esse Botafogo é objetivo que nem sempre ele vai ter a bola nem sempre ele vai precisar ficar trocando passes e tiver diferença de números de troca de passe de de posse de bola né nem sempre não ele não se propõe a isso exato só quando outro time exige né quando outro time dá a bola Botafogo fala se vira aí mas fora isso é um time muito objetivo acaba o primeiro tempo o mapa de calor de movimentação de ataque do São Paulo e do Botafogo algo absurdo e o Botafogo é muito objetivo acho que esse é o ponto principal dessa equipe né já era na temporada passada em alguns jogos se mostrava muito assim e parece que isso se amadureceu ainda mais aí foi um jogo no primeiro tempo em que a defesa do São Paulo teve muita dificuldade principalmente nos duelos com Luiz Henrique Luiz Henrique tava levando vantagem é sobre Alan Franco é sobre a arboleda muito ali no físico na velocidade também na habilidade e aí no segundo tempo o São Paulo tirou esses espaços de jogo vertical do Botafogo e aí foi quando São Paulo realmente corrigiu conseguiu ficar ainda mais com a bola e uma aposta de bola muito produtiva o Lucas Moura acelerando o jogo sempre é muito bem na partida foi um grande jogo a gente precisa ressaltar isso é um bom jogo das duas equipes alguma alternância principalmente no primeiro tempo em que o Botafogo foi mais incisivo mas um jogo interessante e que no final com as substituições ficou muito vivo Botafogo poderia ter feito três a dois São Paulo da mesma maneira poderia ter saído perder um gol perde um gol o Luciano também acaba tendo a infelicidade que a bola acaba desvia no último momento no defensor do Botafogo mas foi um jogo legal das duas equipes não dá para colocar reparos nas duas propostas porque o São Paulo jogou para ganhar o Botafogo jogou para ganhar também com a sua maneira então é de se exaltar a postura dos dois times e principalmente exaltar mais uma vez a campanha do Botafogo o Botafogo não perde a oito jogos marcou em todos os jogos do primeiro turno vinha de cinco vitórias consecutivas um time muito sólido é o que a gente fala sobre o Flamengo de ainda precisar dessa solidez o Botafogo já tem como equipe porque mesmo quando joga mal mesmo na noite em que não tá mais inspirado o time vai lá e vence o time arranca ponto como arrancou ontem do São Paulo fora de casa então é um Botafogo que passa muita confiança do que quer e se a gente analisar também num contexto maior é a muitos erros do texto que ajudam a explicar derrocada no ano passado de o Botafogo que não consegue manter o ritmo do primeiro turno no segundo mas também há uma competência nesse projeto do Botafogo que é colocar o time pelo segundo ano consecutivo na briga real pelo título o Botafogo antes do ano passado só tinha brigado pelo título brasileiro em 2013 mesmo assim perdeu fôlego muito antes naquela época do Sidorff agora depois de 10 anos consegue emplacar duas campanhas consecutivas com melhor desempenho do primeiro turno ainda resta ver se o Flamengo vai conseguir superar o retrospecto do Botafogo mas é algo realmente que coloca o Botafogo em outro patamar hoje o Botafogo é um time que entra em competições para vencer como há muito tempo a torcida não via então ano passado 2023 não foi um ponto fora da curva é o projeto se mostra sólido o suficiente a ponto de trazer reforços e com esses reforços o Arthur Jorge de conseguir manter esse ritmo até o final e ontem já o Alain estreou já mostrou que pode ajudar bastante também tem o Almada depois que voltar da Olimpíada então esse Botafogo é para mim passa a confiança de que vai lutar pelo título até o final e mais até do que no ano passado porque já aprendeu tá calejado com o que aconteceu no ano passado e mesmo que a campanha no primeiro turno tenha sido inferior sete pontos a menos do que no ano passado o time parece muito mais maduro para disputar o título até o final vamos acionar o nosso Eugênio Leal ele tá lá no touch já porque ele vai mostrar como foi o gol do Botafogo o segundo gol né o gol do Cuiabano hora do nosso olho Leal conta pra gente Eugênio como foi esse segundo gol do Bota olha Matheus primeiro falar o seguinte Cuiabano chega a três assistências e três gols no campeonato brasileiro mostrando que tá cada vez mais firme no time do Botafogo aí só para para pensar um pouco no no Renato Portalupe né Cuiabano brilhando no Botafogo e o Ferreirinha cada vez mais titular e fazendo o gol decisivo ontem o gol do empate no São Paulo dois jogadores do Grêmio que foram de certa forma liberados vamos dizer assim pelo Renato Portalupe e o Grêmio hoje vive com dificuldades é jogada do gol do Botafogo começa com o lançamento do Bastos o segundo gol do Botafogo você vê que há um certo espaço para ele poder fazer esse lançamento mas vamos destacar aqui o Cuiabano na jogada o interessante a gente perceber aqui o Tiquinho Soares vindo tentar buscar essa bola aqui e parando aqui no lado esquerdo do ataque do Botafogo ele perde para o Igor Vinícius fica aqui do lado esquerdo tá o Igor tenta sair para jogada na tabela com o Lucas o Lucas é desarmado pelo Cuiabano e aqui começa o lance Tiquinho ontem foi muito importante nesses movimentos de pressão na frente ele funcionou muito bem e aí não só ele faz a pressão como aí eu vou destacar a inteligência do Cuiabano começa uma jogada do Botafogo muito forte nessa verticalidade né isso é um time muito direto para o gol ele não perde muito tempo trocando o passe ele pega e vai e aí você vê aqui o Cuiabano recupera a bola e ele vai começar uma trajetória diagonal porque como o tiquinho saiu vou até andar um pouquinho só para a gente ver aqui olha o tiquinho onde tá o tiquinho saiu da área né ele saiu daquela faixa central de campo ele tá aqui bem a pé aberto na esquerda então o Cuiabano vai fazer a diagonal para atacar o espaço que seria do tiquinho no campo e ele vai receber essa bola na frente ó tocou a bola vem no tiquinho quando ele recebe o que acontece veio o Arboleda o Arboleda vem acompanhar o tiquinho porque o lateral direito já foi embora saiu da jogada o Igor Vinícius e aí se abre esse corredor aqui é exatamente nesse corredor que o Cuiabano inteligente vai se posicionar para dominar em velocidade bater firme com o pé esquerdo ele tem essa qualidade né chega firme e bater então é interessante isso né como o Botafogo consegue tirar o centro avante da área e assim permitir a entrada de outros jogadores da mesma forma como a gente teve do lado direito muita troca de posição entre Luiz Henrique e Savarino hora é o Savarino voltando mais para fechar do lado direito e o Luiz Henrique como um segundo atacante junto ao tiquinho daqui a pouco trocava vinha o Savarino para dentro e o Luiz Henrique fechava pela direita isso vai confundindo a defesa e numa dessas entrou ali em condições de fazer o segundo gol o Cuiabano que vem se destacando um dos melhores para mim na posição no campeonato brasileiro quem ganhou destaque ontem também foi o Lucas vamos dar uma olhada em números do jogador do São Paulo jogou demais né o Lucas jogou um gol uma assistência cinco finalizações cinco ações na área rival liderando o time do São Paulo números dele ontem contra o Botafogo é o diferencial do São Paulo na temporada já que o Alisson tá machucado é o líder técnico é o líder técnico se você for pensar em em jogo desde o começo da temporada e pegando um pouco da temporada passada é o Alisson não só na temporada atual né Nath desde que ele chegou no ano passado mas o Alisson é o grande equilíbrio do time pensando no coletivo né no contexto mas o Lucas é o diferente agora o Lucas ele é o líder técnico ele é o cara que vai fazer algo diferente ele é o cara que vai arrancar e deixar três dois marcadores para trás ele é um cara que vai conseguir dar um passo importante ele é um cara que vai atrair a marcação então ele é o líder técnico da equipe a gente tá vendo a assistência dele para o gol do do Ferreirinha o gol de empate do São Paulo ele parece que tá numa outra rotação Breyler não parece em determinados momentos sim acima dos adversários aí é um jogador com mais de 30 anos que não perdeu o vigor físico o Luiz Henrique a gente tava falando da atuação dele ontem eu também olhando para o jogo dele para jogadas dele muito por conta do físico da habilidade também de ter a bola grudada no pé você olha e fala pois cara tá né ele tá num degrau acima ele tá em outra rotação não é não é a mesma dos companheiros a defesa do São Paulo sofreu muito com ele mas em comparação com o Lucas é um jogador quase 10 anos mais jovem e o Lucas não é aquele cara que só aprendeu a desenvolver outras funções e outras qualidades em campo por causa do avanço da idade ele também fisicamente se sobrepõe ele é um cara que na velocidade na arrancada é muito difícil de pegar então nesse aspecto ele soube também até adaptar essa característica para jogar com Luciano São Paulo não perde verticalidade com Lucas porque consegue ter esse jogador vindo sempre de trás o Lucas não é um jogador que atua de costas para marcação ele precisa sempre ter essa bola na infiltração no espaço vazio e o Zubeldia tem sabido explorar bem essas duas qualidades o Luciano mais centralizado mais próximo da área e o Lucas Moura vindo de trás e até quando o Caleri entra Caleri passa a segurar mais os zagueiros do Botafogo lá atrás a reter essa marcação no lugar do André Silva que para mim não foi muito bem acabou perdendo muitos duelos no primeiro tempo com o Caleri esse espaço se abriu para o Lucas vir de trás e ele aproveitou muito bem ontem foi um jogo realmente em que o São Paulo criou muitas oportunidades mais até no segundo tempo se a gente analisar merecia um resultado melhor se tivesse mais efetividade tivesse caprichado mais nas situações que criou sim mas pelo adversário que estava do outro lado também São Paulo não pode desmerecer esse ponto mesmo se tratando de um tropeço em casa foi um jogo bem jogado que as duas equipes buscaram gol e naturalmente quando se tem jogadores da qualidade de Lucas Moura de Luiz Henrique do outro lado Tiquinho Soares Caleri Luciano é muito jogador bom e vai proporcionar um bom jogo se os dois técnicos souberem aproveitar o melhor desses atletas vamos quer falar Eugênio não já tá tudo dito Lucas é o Lucas ele é diferente né ele ele é diferente então tá aí pessoal foi mais um vídeo falando do empate entre São Paulo e Botafogo 2 a 2 no Morumbis e principalmente aí destacando a partida do Lucas Moura gostou do vídeo deixe o seu like se inscreva no canal ativa o sininho das notificações forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal do São Paulo E aí